Boa tarde e bem-vindo ao programa das suas tardes da RTP África. Espero que esteja a ter um ótimo dia. O nosso programa vai fazer com que termine a tarde da melhor forma e que tenha ainda mais energia para terminar o dia em beleza. Hoje vamos ter connosco dois elementos do tão conhecido grupo Terra Cota e vai poder ver a reportagem que preparamos para si. Espero que esteja pronto para embarcar nesta viagem, até porque daqui vamos ter a oportunidade de ver um pouco do mundo a partir de outros olhos ou da lente do nosso primeiro convidado de hoje, Joel Santos. Olá, Joel. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite por aqui estar. Para nós é que é um prazer. Temos aqui muita coisa para falar e muito trabalho para ver. Curiosamente, tu estás na fotografia e és autor também de livros na área de fotografia. Grandes trabalhos que conseguiste aqui reunir. Mas és um economista. Como é que de um economista passamos para um fotógrafo profissional? Numa palavra paixão. É uma traição um bocado estranha, admito, é verdade. Mas alguns durante o percurso, quando estava no meu mestrado, enfim, é uma história muito comprida, mas algo me levou a sair de casa e a fotografar e a frustração de nunca conseguir nada de jeito, na verdade. Como cão que não largo um osso, fui tentando fazer melhor e quanto mais fotografava, mais gostava. Comecei um pouco pela paisagem, mas depois, lá iremos na nossa conversa, passei para o retrato e a explicação é paixão, pura paixão, pelo aquilo que faço. Começou por ser um hobby, entretanto passou a ser a tua profissão, onde tu exerces toda a tua atividade. Sim, hoje em dia sim. Ao longo do caminho houve um percurso muito variado, porque mesmo depois de terminar o mestrado, fui para Timor-Leste, onde dei durante três anos de aulas na Universidade de Economia lá, cada vez mais aprofundava a minha paixão pela fotografia, embora estivesse completamente ocupado pelas minhas funções lá de professor. Depois, enfim, é comprido, mas passei a trabalhar por uma revista. Mas foi um processo de descoberta, um processo de... Exatamente, exatamente. Inicialmente tinhas esta ideia de que ias estar na área da economia, mas às vezes é assim mesmo, porque através de atividades paralelas que vamos tendo, descobrimos e desenvolvemos paixões, porque não descobriste a paixão, ela já lá estava. Sim, via tão latente. Sim, mesmo que inconsciente, depois da prática, depois nasce aqui também, talvez a perfeição, porque... Não. Não, constantemente à procura dela, sei que é inalcançável, continuo, enfim, não há nada que me deixe mais feliz do que fotografar, não só o ato em si, como o poder depois de partilhar com pessoas e poder provocar emoções nelas, obviamente, e poder registar coisas que, enfim, por definição, estão sempre a desaparecer, não é os momentos que só acontecem uma vez e sinto-me um privilegiado, nesse sentido, de poder imortalizá-los e poder guardá-los. mas tenho consciência que nunca estou verdadeiramente satisfeito com aquilo que faço e que aquela fotografia que a vinciou no fazer ainda não nasceu e isso de correr bem é pensar assim em ter 90 anos. Mas qual é a fotografia? Não consigo atingir essa insatisfação, mas eu compreendo que queremos sempre fazer melhor e dar o nosso melhor, mas temos aqui bastantes anos de experiência, prémios e associados, de onde é que vem a insatisfação? Obrigado. O que é que estás à procura? Vem pelo facto do próprio dia-a-dia, por exemplo, nós, ou quando consigo fazer uma imagem que fico feliz por ela, para representar um momento especial, para ser uma pessoa especial ou uma paisagem, tenho aquele período em que fico contente com aquilo que alcancei, mas logo a seguir começo a pensar no que é que poderia ter feito melhor, naquilo que eu gostaria de fazer, portanto, na verdade é um processo pessoal, não é nada que eu deixo transparecer, quer dizer, aqui estou confidenciado. Claro, claro, exatamente, mas é um processo interno, não é? Sim, sim, sim. Mas isso tem a base boa de queremos sempre nos desafiar. Sim, sim, na verdade é um combustível, é isso que me faz querer sair para a rua, tentar fazer o melhor e ter consciência que por mais que aprimoremos o nosso olhar, a nossa técnica, a nossa atenção, há sempre alguém no nosso caminho que nos mostra que podemos fazer um bocadinho mais e essa procura constante do bocadinho melhor, na verdade, alimenta-me, juntamente com a curiosidade que eu tenho em conhecer novas pessoas e novos sítios, portanto, tudo funciona em conjunto para tentar fazer fotos como estas que aqui estão e que me trouxeram aqui. Desta viagem que fizeste até Timor, aliás, para trabalhar na área em que te formaste, também, aí, foi uma boa ocasião, uma boa oportunidade para começar também a fazer fotografia? Eu não estava à espera, a minha agenda, digamos assim, enquanto fotógrafo é a paisagem, sobretudo, porque eu queria ir a apanharar e descontrair e relaxar, enfim, das complicações que era estar a fazer o mestrado, mas depois, em Timor, como eu não podia fotografar às horas que tipicamente eram melhores para o fazer, ou nascer o aeroporto só por causa dos mosquitos e da malária, portanto, tive que reordenar o meu horário fotográfico e canalizá-lo para períodos durante o dia e sobretudo os fins de semana, que eram os tempos que eu tinha livres e durante esses períodos aquilo que eu encontrei foram pessoas fantásticas, os timorenses, que na verdade foram, deram, inspiraram-nos com os seus olhares, com os seus sorrisos a começar a fazer retrato e a partir daí nasce todo um segundo ramo, digamos assim, da minha fotografia ligada às pessoas e à documentação do dia-a-dia e das vidas que eu ainda hoje transporto naquilo que faço. Consegues definir alguma preferência? Não, não consigo, é impossível. Paisagem, retrato... Eu adoro a paisagem porque normalmente é uma coisa que até faço sozinho, portanto gosto dessa solidão e da capacidade de compreender um bocadinho melhor o ritmo da natureza, como é que as coisas se processam, como é que a luz evolui e ficar espantado, na verdade, com os espetáculos que a natureza nos dá sem cobrar nada por enquanto, mas depois também sou a pessoa que tenho muita curiosidade e gosto muito de conhecer pessoas e gosto muito de perceber que a felicidade não vem necessariamente daquilo que eu acho que me traz felicidade e desde crianças a pessoas mais idosas elas vão mostrando como pequenas coisas, coisas que eu às vezes não prestava atenção aqui, presto atenção enquanto viagem e abro os meus sentidos e então gosto muito do contato com pessoas, cresço imenso internamente enquanto pessoa e na verdade não há nada que explique a emoção que se sente quando se olha para a expressão facial de uma pessoa, portanto, as duas vertentes dão-me prazeres diferentes, dão-me satisfações diferentes e cada vez mais tento conjugar aquilo que eu julgo que posso fazer de melhor em paisagem com aquilo que eu julgo que posso fazer de melhor em retrato e unir, portanto, se calhar esse é o caminho ao longo do tempo. Podemos dizer que há aqui uma visão privilegiada a partir da lente que só alguns especiais conseguem captar porque eu bem poderia tentar e não ia ter é uma questão de sensibilidade e também de talento mas a lente dá-nos uma visão diferente. Sim, obrigado. Obrigado pelas palavras. Eu considero-me uma pessoa normal, simplesmente sou muito apaixonado por aquilo que faço e de facto às vezes tenho amigos que me perguntam e pessoas conhecidas se tu estás sempre atrás da câmera não estás bem a prestar atenção ou não estás a ver o que é que se está a passar e na verdade eu considero que estou a ver muito mais porque o facto de estar constantemente a procurar a forma como a luz ilumina as pessoas como é que na verdade as coisas no futuro se vão processar com aquela pessoa que se está a movimentar no espaço eu até julgo que acabo por desfrutar e ver mais detalhes mais pormenores do que veria se fosse simplesmente um observador de passagem até porque eu nunca ficaria tanto tempo eu chego a ficar horas no mesmo sítio para ter a luz que desejo e isso obriga-me um trabalho de persistência também exato é claro e toda essa persistência toda esta experiência também resultou em compilações sexo que é assim que podemos chamar ou retratar também neste caso em livros que nós temos aqui exemplares todo este trabalho e isto acaba por ser extremamente pedagógico pelo menos o Fotografia que é o seu best-seller não é? sim, sim isto foi um grande auxílio na área da fotografia e uma obra também de referência para muitos fotógrafos que estejam a começar ou na quantidade do seu trabalho e tens aqui um conjunto de trabalhos que certamente também contam a sua história e também a história da fotografia exatamente eu afim ao cabo eu tentei escrever todos estes livros eu quando comecei a fotografar não tive ninguém que me ajudasse muito nesse processo exceto uma pessoa o José Antunes que me incentivou bastante mas quase todo o caminho foi percorrido sozinho e é recorrente da necessidade encontramos também oportunidade porque daí pensaste bem quero ajudar porque não tive ajuda sim, eu queria e ainda hoje quero escrever os livros que eu gostaria de ter lido e portanto é com esse espírito que os escrevi e ao fim e ao cabo isto também é a minha forma de eu julgo que devo muito à fotografia de várias maneiras e sempre tive para além desta paixão pela fotografia gosto muito de partilhar sempre gostei quer antes como professor quer agora também com as formações que faço mas com os livros eu julgo que com a partilha todos nós crescemos mais e sobretudo quem partilha também evolui muito porque está constantemente a colocar-se à prova e a tentar melhorar aquilo que sabe para chegar à conclusão que ainda precisa de saber mais porque depois também as verdades não são absolutas e também da apresentação de trabalho vem também outros contributos que certamente depois também dá para aproveitar e evoluir Exatamente todas as pessoas que tenho tido a oportunidade de conhecer por causa dos livros e espero sempre ter esta satisfação de sentir que pude de alguma forma ajudar alguém no seu percurso pela fotografia porque enfim quanto mais apaixonados houver pela fotografia julgo que ela vai ganhar e todos nós beneficiamos disso porque como disse ainda há pouco os momentos não se repetem e julgo quanto mais avançamos na nossa vida mais chegamos a essa conclusão e a fotografia é uma forma muito bonita de os preservar de criar essa memória visual de criar esse testemunho que depois podemos partilhar Partilhar em livros Fotografia já vai na oitava edição? Este sim vai na oitava edição foi agora criada um bocadinho antes do Natal o Fotopéd também felizmente na quarta edição o Fotoedição que trata de tratamento de imagem de processamento de imagem também na segunda edição o Ídia é o meu livro de autor e na bocada como estava a falar de um percurso que me levou até ao retrato a Índia foi enfim o explodir digamos assim desse processo e ali estão os retratos registados em três viagens que na altura tinha feito a esse país entretanto já fiz mais outras tantas até lá e depois um livro que se calhar é completamente diferente de todos os outros é uma técnica digital que é o FotoHDR que consiste na combinação de imagens para obter enfim uma melhor reprodução da luminosidade das fotografias porque nós não vemos da mesma maneira que a câmera consegue registrar a câmera é um bocadinho mais limitada e às vezes há mais avanços tecnológicos que nos permitem ir mais longe há pouco tivemos cá o exemplo por exemplo que é uma área diferente mas também nos dá outra perceção que antigamente não era possível no caso dos drones fotografar em outra dimensão sim eu utilizo também tenho dois drones e meio tenho três mas o terceiro não utilizo portanto dois drones e meio a fotografia aérea também é apaixonante tem outras regras tem outros cuidados que são precisos de ter experiência também mas sim o avanço tecnológico é impressionante eu comecei a fotografar em 2003 portanto foi o início da fotografia digital foi a altura em que apareceram os primeiros de câmeras que se poderiam enfim que eram fáceis de comprar para o consumo e quando digo fáceis eram caras ainda assim e é impressionante pensar já estamos em 2016 como é que em 12 anos e pouco houve esta explosão é impressionante nem dá para perceber como é que o realismo que é possível com máquinas especiais que acompanham o movimento seja a fazer surf seja a mergulhar é fantástico hoje o acesso nós podemos ter e o mais fantástico ainda é a capacidade que as pessoas têm de explorar a tecnologia porque a tecnologia pode ser fantástica mas não é nada não significa nada não tem valor se não houver alguém que a explore e há muita gente em Portugal e pelo mundo com muito talento a explorar estes avanços que existem nós temos também aqui o fotocomposição que é o mais recente é o fotocomposição é o mais recente depois de concluída aquela trilogia portanto o fotografia para ajudar a fotografar o fotopédio para terreno e o fotoedição para editar as imagens em casa faltava de facto aquilo que quase toda a gente pergunta que é depois de eu identificar o meu motivo de ter a luz correta como é que eu pego neste retângulozinho que aqui tenho e como é que ao fim e ao cabo enquadro ou melhor dizendo como é que eu penso a composição de maneira a que a mensagem visual que se está a tentar construir seja o mais eficaz possível e há uma série de eu não gosto da palavra regras mas isto é uma série de regras noções e depois na verdade as experiências que vêm da minha atividade que eu tento sempre transportar para o livro e ajudar com isso a que as pessoas criem imagens mais apelativas é um livro que vive essencialmente de fotografias de viagens e em África também também muitas tem muitas fotografias registradas em África sobretudo de Etiópia que foi um país que eu visitei no início de 2015 e isso também mostra hoje em dia pensamos que só a internet é que é imediata e é incrível que algumas das fotos que estão presentes no livro para além das que foram registradas em África também algumas na Mongólia foram feitas duas semanas antes do livro ser impresso portanto há Houve uma capacidade ainda de sair a tempo de criar o livro Sim, sim também graças à editora à Centro Atlântico que tem uma capacidade de trabalho também fantástica pelo menos comigo e estamos sempre a tentar que tudo o que fazemos seja mais profissional atual atual, exatamente e então foi assim que aconteceu Joel, nós vamos continuar pelas viagens a seguir a conversa com Joel Santos estamos a falar da questão das viagens sobretudo das viagens em África a experiência que pudeste ter aliás na Namíbia e na Etiópia na Etiópia que foram bastante enriquecedoras e que também resultaram num trabalho bastante rico nós temos aqui imagens para ver e queremos viajar também contigo é possível Claro que sim então começando pela Namíbia as duas viagens que vamos aqui falar foram feitas com motivações diferentes a viagem a Etiópia foi uma viagem pessoal mas já lá vamos e esta viagem a Namíbia foi uma viagem profissional dentro daquilo que eu também faço que é a criação de viagens fotográficas portanto eu normalmente trabalho sempre com a Magali Tarouca que é quem me acompanha por todo o mundo nas viagens fotográficas este em particular foi com um amigo e colega neste caso o Carlos Mendes e fomos para a Namíbia levar um conjunto de pessoas para fotografar o país onde nós começámos essa viagem fotográfica foi nesta imagem que estamos a ver portanto um dos ex-libris do país é o deserto do Namíbe e em particular esta zona aqui que é a zona ainda maiores do que parece aqui na fotografia e que tem estes tons ocro alaranjados ou vermelhados consoante a incidência da luz e aquilo que eu tentei aqui apanhar foi não só criar essa sensação de escala como obviamente sendo um país muito forte em termos de vida selvagem felizmente e um Oryx a marchar pelo enfim foi possível enquadrar exatamente encontrar o Oryx com a Duna estas viagens são feitas a nível de formação e também experiência de viagem claro exatamente sim são viagens sempre com grupos pequeninos portanto seis pessoas ou doze no máximo e a ideia é fornecer às pessoas durante esse período de tempo formação no terreno ou seja em vez de estarmos numa sala de formação a dizer olha para fazer retrato faz assim ou para fotografar a vida selvagem faz de outra maneira aqui temos ao fim e ao cabo um caso prático de forma continuada onde sempre que as coisas vão acontecendo vai-se podendo ajudar as pessoas e transmitir conhecimento e mais do que isso até porque não é bem uma sala de formação é criar as oportunidades fotográficas ou seja se calhar enquanto turistas viríamos aqui a esta área a uma hora qualquer portanto e como chegássemos era como faríamos as fotos neste caso aqui houve a preocupação de chegar ao parque antes do nascer do sol identificar o melhor sítio e depois à medida que a luz ia evoluindo a fazer as fotografias portanto também essa experiência de terreno que não é necessariamente olha onde é que está este menu na câmara é uma experiência de como reagir à luz e às circunstâncias no terreno porém em prática também e num cenário bastante rico como este sim sim exatamente a próxima imagem entretanto falaste aqui da rotina que existe para a fotografia às vezes implica acordar sede ou dormir mais tarde esta por exemplo foi captada curiosamente é no mesmo sítio e quando há um sítio que é sobejamente fotografado no planeta e esta é uma área bastante fotografada porque é extremamente fotogénica e o enorme bocado até disse a imagem de marca é os tons ocre e vermelhados e esta imagem que parece a preta e branca ou desaturada na verdade não é é aquele momento em que toda a gente já desistiu de fotografar portanto nota-se que a luz já subiu apesar de haver aqui uma ligeira sombra mas esta foto é feita em pur contra-luz portanto o sol está aqui escondido fora da televisão e criou durante dois ou três minutos esta linha de luz que permite desenhar a duna e por serem contra-luz obviamente a cor não vem fica mais enfim pálida desaturada e permitiu-me criar uma imagem que é diferente daquilo que eu conhecia e na bocado quando eu estava a dizer que ando sempre à procura de algo era isso que eu procurava e quando toda a gente já estava a ir embora esta foi a penúltima foto que foi feita já de costas viradas para o motivo já a caminho na altura do jeep felizmente houve este momento de luz e foi registrado ainda é possível surpreendermos há a questão da imprevisibilidade porque ainda quando achamos que está tudo fotografado está tudo visto e surgem estes momentos é sempre possível criar algo mais e eu procuro nunca fazer algo que já tenha visto quer porque não quero imitar porque acho que devo percorrer o meu próprio caminho mas sobretudo porque gosto de estar atento e à procura destas surpresas há alturas em que elas acontecem outras em que não acontecem mas não considero que seja sorte é mesmo permanentemente estar atento e procurar a persistência outra das coisas que são bastante fotografadas ou a coisa que é bastante fotografada é o pôr do sol também nós temos aqui uma imagem é verdade este aqui seria aquilo que se poderia chamar um verdadeiro postal quase do país em si mas que também tem o seu lugar portanto há uma imagem idílica dos flamingos e é uma fotografia que é feita a uma distância considerável daquilo que gostam de fotografar que são os flamingos não quero entrar por detalhes técnicos mas é muito renta ao chão bastante longe e acaba por brincar com a escala uma questão de não interferir também com o espaço com a vida selvagem é curioso uma das coisas que me surpreendeu em África e nos países que eu pude visitar obviamente eu não conheço o continente inteiro mas é a calma que a vida selvagem tem em relação à presença humana claro que há casos e casos obviamente mas eu em Portugal tenho dificuldade em fotografar formáveis o que eles já estão queimados ou seja por pessoas a tentarem ir atrás deles e fogem ao mínimo enfim movimento de um humano mas aqui não foram mantendo a sua vida calmos desde que nós não nos mexêssemos muito eles permaneceram e deu para fotografar até o sol desaparecer por trás do horizonte National Geographic também que é sempre sempre bom eu acho que é importante também esta questão de não interferir com o habitat porque depois também é um pouco como dizes que já chega a ser santurante e também a captar imagens que sejam naturais porque em movimento claro que sim também há esse registro mas este de facto estão na sua vida normal e poder também beber um pouco desta serenidade desta simplicidade e a conjugação com este momento do dia e há uma frase que não é minha e eu nem nunca me lembro dela toda de seguida mas parte dela um fragmento dessa frase é nós quando visitamos um sítio nunca devemos tirar nada dele exceto fotografias portanto é a resposta aproxima a imagem a vida animal a vida selvagem novamente há uma história por trás desta fotografia como todas mas como é óbvio as zebras e os springboxes não vão aos sítios onde podem beber água portanto todo o dia muito quente muito seco e nesta altura do ano portanto em novembro não há ainda na época das chuvas portanto não há muitas zonas onde os animais possam matar a sede mas a verdade é que existe um pedaço de água para todo o tipo de animais inclusivamente felinos portanto e como é óbvio zebras e springboxes não vão beber água ao mesmo tempo que os felinos finalmente quando os felinos foram embora e a luz começou a baixar baixar as zebras começaram a entrar e a levantar o pó e a areia e eu estava a achar todo esse cenário bastante espetacular pela modificação que provocou na luz mas depois eu gosto sempre de elementos de surpresa e de contraste e achei fascinante ver um springbox sozinho isolado no meio desse cenário que se estava a criar vais concordar comigo que eu fico um pouco sem palavras que é um privilégio poder porque não só pronto o resultado porque a captação está excelente mas também participar ativamente como observador como estamos a referir desta vida animal da vida selvagem acho que todos nós temos um bocadinho o sonho eu pelo menos tenho e há um particular que vamos ver que era ver um vulcão em atividade mas tenho paixão por baleias por exemplo adorava um dia poder mergulhar com baleias e isto na fotografia e nas filmagens também é sem dúvida um privilégio poder estar em contato direto e certamente os formandos ou todas as companheiras de viagem ficaram prestasiados e maravilhados com esta oportunidade é claro e já agora devo confessar aqui uma coisa se forem ver o meu trabalho eu nunca mostro imagens de vida selvagem portanto é quase aqui um exclusivo para e ficam muito cuidados com isso coloquei também no meu facebook é óbvio irei colocar no meu site mas só para mostrar como é especial o país e a vida selvagem e o continente claro porque mostro sempre retrato e paisagem é a primeira vez que estou a mostrar a vida selvagem qual é a razão desta opção é uma opção pela mesma razão que não mostro muita fotografia urbana acho que iria baralhar demasiado as pessoas como da mesma forma que julgo 99,9% das imagens que mostro são a cores nunca a preto e branco e não entanto adoro preto e branco mas nunca o mostro portanto se calhar quando tiver 50 anos começo a mostrar mas até lá vou mostrando os trabalhos em cor e um dia mais tarde quando fizer sentido mostro que tenho a preto e branco ainda assim acho que temos mais uma imagem da vida selvagem não é? e está este aqui trouxe não tanto por achar que foi uma das melhores imagens que lá fiz mas pela raridade que é encontrar um leopardo portanto é dos animais mais esquivos mais discretos mais enfim difíceis de encontrar e fotografar e tive o privilégio de eu e um conjunto de pessoas que felizmente estavam no mesmo jeep que eu que eram mais 4 ou 5 pessoas nós estávamos divididos em 2 para não precisar não perturbar mas reforçou um leopardo à frente do nosso caminho e estabeleceu o contacto visual durante 2 ou 3 segundos que é esta imagem e depois desapareceu portanto foram 4 ou 5 dias a sonhar em conversas em comentários entre nós que nos deram encontrar um leopardo encontramos e durou 60 segundos nesse momento e 2 ou 3 segundos o olhar dele para perceber quem é que nós éramos e depois continuou o seu caminho exatamente qual a distância aproximada que estavam este aqui deveria estar a uns sou mal com essas distâncias mas eu diria que no mínimo estaria uns 50 metros mais ou menos 50 metros não muito longe não muito longe felizmente felizmente mesmo com as câmaras que estavam a utilizar que permitem fotografar a uma distância considerável ele não passou muito longe de nós acho que qualquer pessoa fotografa a vida a vida selvagem tem aquela ideia de querer fotografar os big five e nesta oportunidade foi um prémio uns 5 animais mais desejos dão de fotografar houve outros não trouxe aqui todos mas houve outros este foi foi o momento de ser tão especial porque temos sonhado tanto e depois ele ter aparecido exatamente gostávamos aqui de fazer uma viagem deliciosa pela Namíbia vamos passar para a Etiópia e ver também o que é que nos trouxe desta expedição podemos dizer assim também sim então como acabei por levantar um pouco o véu esta viagem foi uma viagem a título pessoal foi feita também com um amigo o Francisco a Lisboa e já há uns anos que eu sonhava visitar a Etiópia e resolvi ir lá a título pessoal e havia 3 zonas em particular que eu tinha muito interesse em visitar o norte de Etiópia junto à Somalia e Itreira uma zona que se chama Depressão de Danakil que é ao fim e ao cabo onde esta imagem nasce e outra que vamos ver mais à frente e depois a zona de Larribela das igrejas e depois as tribos no sul mas começando pelo norte há esta zona de facto incrível que é um deserto de sal ao fim e ao cabo há uns bons anos atrás muito bons anos atrás o Mar Vermelho inundou esta zona do território Etiópia e depois quando a água evaporou deixou um depósito de sal gigantesco portanto à semelhança do que acontece também na Bolívia com o salário do IUNI mas por razões diferentes mas dá-me a pensar que já estive também no Death Valley também existe lá uma... Sim, também tem também tem um deserto de sal exatamente e então esta zona aqui e esta imagem em particular aquilo que nós vemos aqui é uma caravana de dromedários que são utilizados para transportar o sal que estes senhores os mineiros de sal vão recortando portanto eles utilizam ferramentas rudimentares machados vão batendo no chão até retirar pedaços que depois são talhados como se fossem uns tijolos e são colocados às costas portanto dos dromedários e são transportados depois para a venda o que se calhar é peculiar nesta fotografia que tratando-se de um deserto não se está à espera de encontrar água mas não muito longe existe um lago e quando os ventos são extremamente fortes e como o deserto é plano a água é transportada 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 e acaba por se alojar e foi o que aconteceu neste caso alojou-se numa pequena superfície isto parece uma superfície muito grande mas na verdade era algo sei lá no máximo com 10-15 metros de largura mas como estou a fotografar muito junto ao chão acaba por criar esta imagem quase que parece uma miragem não é? sim do águia do águia do águia que neste caso é de sal é de sal é de sal é verdade sim podemos passar à próxima imagem é bastante interessante isto é 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 muitos elementos chamam a atenção portanto isto agora é um pulo para o sul da Etiópia e esta senhora que aqui estamos a ver é da tribo Murci ela utiliza o prato labial que é se calhar a imagem de marca dos Murci e também a presa de porco mas todos os outros ao fim e ao cabo ornamentos que ela está a vestir agora algo que se está a passar e a razão pela qual eu gosto tanto de fotografar tribos assim como ou como eu já vivi mas eu não acaso na capa ali do livro os pescadores chineses é que atrai-me bastante as culturas e as tradições que infelizmente estão a desaparecer portanto a pressão económica da modernidade e inclusivamente o turismo em massa que existe está a fazer com que muitas das enfim das modos de vida tradicionais para o bem porque algumas vezes evolui no sentido positivo mas também para o mal começam a desaparecer ou então a transformar-se na sua essência e estas pessoas que vamos ver a seguir eram dos meus requisitos era poder estar com tribos mas que não fossem propriamente uma espécie de aldeias turísticas onde tivessem pessoas que acontece cada vez mais e a Etiópia estas zonas é muito forte nisso mas por exemplo esta tribo em particular chegámos à noite houve toda uma uma sessão digamos assim de convívio uma recepção com as pessoas da tribo mas não não planeada dormimos no chão na rua para estarmos com eles e só depois é que lentamente se começou a poder e a conseguir fotografar e portanto há esta imagem como outras que veremos e o mesmo se passou com todas as tribos que visitam nesta zona este contato prévio é essencial é sobretudo se se quer algo mais genuíno não fabricado e se realmente se está à procura de ganhar algo humanamente com as pessoas e não simplesmente levar uma espécie de troféu que é fotografia para casa e eu valorizo isso acho que para mim não faz sentido ter a imagem se não houver a experiência e o contato de conhecer verdadeiramente saí-lo um pouco também de trás da proteção da câmera da máquina fotográfica se não ficava cá e levava pessoas para um estúdio se desprimor mas aquilo que eu queria fazer era mesmo esse contato e aprender sim é mesmo esse e aqui falou da questão da cultura falaste da questão da cultura e aqui é possível representar um pouco por vários elementos que tem também na imagem e aqui também temos outra temos outra a Etiópia aliás muitos dos países africanos têm esta particularidade e nota-se mais ainda do que na Europa que é a diversidade que existe cultural aliás começa logo pelo número de línguas e dialetos que existem ninguém no país conhece todas as línguas e dialetos são falados e é impressionante como é que na mesma área geográfica pode haver pessoas que têm tradições e costumes tão distintos uns de todos e esta zona é só uma prova uma prova disso este rapaz muito jovem é da tribo Caro foi uma imagem feita no final do dia mais uma vez aquela situação em que parece que já nada vai acontecer e aparece este rapaz assim embrulhado nesta manta há muito pouca luz isto depois é interessante também ver do lado a técnica fotográfica é uma imagem que tecnicamente é quase impossível porque quase não havia luz mas também por isso eu retirei satisfação não só do momento da aparição mas também depois do desafio que consistiu e de onde nasceu este retrato vamos ver a próxima imagem esta aqui outra tribo também esta tribo Caro também outro rapaz tentem trazer aqui alguma diversidade e é um enfim para além dos aspectos culturais que é para falar sobre todos estes livros que iam tomar mas um retrato que normalmente pensa-se no retrato sempre como algo vertical e que é um retrato horizontal e onde se tenta também jogar um pouco as diferenças de planos de nitidez de planos para provocar uma profundidade ao fim ao cabo para fazer um destaque maior da face do rapaz que era extremamente forte bastante forte e ficou aqui muito bem captada eu queria dizer que há sempre uma história por trás mas também que é prévia ou seja seguramente devemos fazer um estudo isto aqui também implica um conhecimento geográfico bastante extenso até porque também para alimento de próximos projetos para os próximos países para visitar há aqui um conhecimento geográfico bastante vasto e depois também cultural porque tiveste noção das tribos que querias ir fotografar Exatamente sim sim eu sabia não consegui fazer tudo o tempo foge entre as mãos quando estamos à procura de algo e quando não controlamos na verdade a maior parte das coisas não estão controladas agora por exemplo em março este março que vem vou regressar a Etiópia desta vez já com uma viagem fotográfica podemos falar disso mais à frente mas que vai beneficiar muito deste trabalho que foi feito previamente de reconhecimento de território de pessoas de contactos e tudo e tudo mais mas sim todas as viagens muitas vezes as pessoas têm uma ideia muito arromantizada ou romântica daquilo que é a minha atividade e de Magali das viagens mas na verdade existe uma enorme dose de planeamento de investimento pessoal financeiro risco obviamente e depois quando se vai com pessoas uma enorme responsabilidade também portanto há isso portanto é tudo dentro da imprevisibilidade que existe sempre nós não controlamos tudo o que se passa no nosso futuro mas obviamente que tentamos ser o mais rigorosos possível em tudo o que envolve planeamento porque depois também às vezes resultados estamos a captar momentos e os momentos não acontecem porque nós queremos o próximo caso é um exemplo disso também embora esteja aqui um vulcão ativo de conhecimento geral mas toda esta junção e esta oportunidade a que eu falava há pouco é extraordinária é um dos meus sonhos vulcões eu corro risco dizer que depois de se ver o primeiro pode se tornar um vício complicado de resolver porque eu tenho uma predilação por vulcões há muitos anos e não há bocado quando isso quando trabalhei em Timor-Leste como se sabe é pegado com a Indonésia e a Indonésia é um paraíso de vulcões aliás frequentemente ouvimos notícias de um vulcão erupção na Indonésia e desde que fotografei o meu primeiro vulcão e que ao fim eu cá presenciei o poder e esta manifestação tão forte da natureza apaixonei-me e desde então sempre que possível nas viagens que efetuo e se o país obviamente é vulcão não são todos que eu tenho tento visitá-lo esta zona que não é muito distante daquela onde fotografei o Mineiro de Sal mas é um dos poucos lagos de lava no mundo onde se pode estar como eu estou a cerca de 20, 25 metros da lava portanto isto solidifica e depois começa uma erupção passa dos 15 graus para os 300 ou 400 em segundos e é dos fenómenos mais bonitos que vi na minha vida e já agora se alguém estiver curioso por saber como é que é possível equilibrar a luz entre a parte de baixo e a parte de cima da imagem acontece é uma grande aventura tive que fugir aos guardas que estavam a guardar esta zona mas foi possível porque fotografei com a lua cheia é a lua cheia que está por trás daquelas nuvens a ajudar-me a equilibrar a luz nesta fotografia foi a partir do momento em que lá cheguei eu cheguei lá às 9 da noite a lua nasceu verifiquei que nasceria às 1h30 da manhã mas os guardas forçaram-nos a ir para os nossos aposentos aposentos que é um um sítio onde se dorme ao ar livre ao relente mas por razões de segurança quiseram que saísse de lá por volta da manhã mas às 3h da manhã eu estava às voltas na cama não aguentava e quando começaram a dormir eu fugi e vim outra vez ao vulcão para fazer esta imagem eu e o meu amigo Francisco viemos por aqui ficámos sozinhos ainda uma hora e meia e foi à espera que a luz mudasse mudasse até que esta imagem finalmente pudesse nascer Deus este próximo resultado finalizou aqui as imagens mas não finalizará de certo toda esta experiência magnífica porque tem as expedições também agendadas para este ano e que estão abertas também à adesão de quem queira quem quiser participar tenho o maior gosto nós vamos agora como disse ainda há pouco vamos à Etiópia em março mas depois vai haver a Islândia os Açores nós fazemos viagens em Portugal depois também visitaremos a Mongólia também em setembro e a prova que surjam umas novidades europeias e em Portugal também vamos poder acompanhar rapidamente onde é que podemos ver também as novidades um site ou página do Facebook sim está tudo na minha página portanto em joelsantos.net e também no Facebook podem workshops, expedições sim, workshops, cursos expedições está lá sempre que existe uma data nova nós vamos lá colocando e está tudo quem quiser obviamente eu e a Magali temos o maior gosto em receber as pessoas e partilhar a nossa paixão com elas muito obrigada por partilhar aqui o bem-vindo Joel obrigado eu obrigado mais uma vez pelo convite nada agradeço e até a próxima oportunidade de nos contar as nossas histórias certamente obrigado até a próxima desculpem desculpem